Hoje eu vou te mostrar como medir a tensão da tomada, seja 127 ou seja 220, com auxílio de um multímetro, seja um modelo mais simples como este aqui, ou seja um modelo bem mais completo como este aqui. Uma das utilidades mais importantes para um multímetro dentro de uma casa é a gente conferir se tem energia na tomada. Isto se você é um prestador de serviço ou mesmo se você quer verificar se a tensão da tomada é igual àquela do equipamento que você vai utilizar, é importantíssimo medir a tensão da tomada. Digamos que você tenha um equipamento 127, mas está com dúvida se aquela tomada é de 220V ou não. Se você ligar o equipamento e ele não for autovolt, imediatamente este equipamento vai se queimar. Então na dúvida é melhor você usar um multímetro para fazer a verificação da tensão da tomada. Algumas pessoas chamam de voltagem, porém o termo correto é TENSÃO, que é medida em volts, letra V. Isso é uma ponta de prova. Então você sempre deve segurar ela como se fosse um lápis, desse jeito aqui. Segurar ela como se fosse um lápis. Se você notar que tem alguma parte exposta de metal aqui ou que o fio está quebrado, jogue fora e compre outra. Isso aqui garante a sua segurança que você não vai tomar choque. Você não vai tomar nenhum choque se você só colocar as mãos na parte que tem plástico. Se tiver alguma parte exposta aqui e você encostar assim, você vai tomar um choque. O primeiro passo é você pegar o multímetro e localizar a entrada comum, tem um COM aqui na frente e depois você localiza a entrada V, tem o símbolo do volt aqui na frente. Neste outro multímetro mais completo é a mesma coisa, ele tem 4 entradas. Então você vai localizar o pino comum e o pino que tem a letra V. Se você ligar em outras entradas, você possivelmente vai causar um curto-circuito porque as outras entradas são utilizadas para medir corrente, não tensão. Para medir corrente você tem que colocar o multímetro em série, não é o caso. Então, por favor, só coloque as pontas de prova no multímetro nessas duas entradas que eu estou falando. Depois disso, você vai localizar no multímetro aonde tem um V com um Tio do lado. Neste outro multímetro aqui ele só tem a letra V porque nós trocamos aqui em cima. E neste outro multímetro aqui você tem a letra V aqui também. Você vai começar inicialmente, neste multímetro mais simples, pela escala maior. Então aqui esta escala maior é de 750V. O que isso significa? Que com esta escala você consegue medir de 0 a 750V. Você tem outra escala aqui de 200V. Se você fosse medir uma tomada de 220V por exemplo, nesta escala aqui você já não iria conseguir ler e aparecer uma indicação aqui e você poderia achar até que a tomada estava sem energia, mas não está. Então você vai colocar em 750V. Outra coisa muito importante, nunca troque de escala enquanto você estiver usando o multímetro. Nunca! Os contatos internos podem sofrer avaria quando você faz isso. Então em hipótese alguma você troque aqui ou troque aqui de posição neste aqui ou naquele outro quando você estiver fazendo a leitura de corrente. Exceto se no manual do multímetro está dizendo que pode. Este multímetro também consegue ler corrente contínua e corrente alternada. Corrente alternada, ele tem este TIL do lado, como eu falei, que é o que você vai usar para medir a tomada. Mas se você quiser medir uma bateria, você pode colocar na tensão contínua que tem esta barra horizontal com alguns pontos em baixo. Esta escala de corrente contínua é apenas para medir baterias e pilhas. Para medir tomada, você vai colocar na posição de corrente alternada. Sempre então você deve continuar com a escala mais alta. Digamos que você quer medir uma tomada que seja 127V. Então você começa primeiro para ter certeza que é 127V na escala de 750V. Aí vai aparecer aqui na tela o valor. Se for 127V, você tem uma escala mais precisa que é de 200V. Então você solta os fios da tomada, coloca a chave no 200V e liga. Ou seja, porque esta escala aqui vai até 200V. Se fosse por exemplo uma tomada de 220V, então você começa no 750V. A outra escala que você tem aqui é de 200V. Ou seja, o valor que você está medindo é maior que a escala. Então você não faça nada. Você pare por aqui e utilize a escala de 750V. Qual a diferença de uma escala para a outra? A escala de 200V é mais precisa. Ela mostra mais casas decimais. Se você quiser ter um pouco mais de precisão na leitura, você poderia usar a escala de 200V, desde que o valor medido não ultrapasse o que você está fazendo. Este multímetro aqui, ele é um pouco mais caro e ele tem mais casas decimais. Olha aqui, ele tem mais casas decimais. O que isso quer dizer? Que ele é mais preciso. Porém, para você estar em casa, você não precisa ter um multímetro além deste aqui. O multímetro deste aqui custa em torno de R$ 40, R$ 20, R$ 30, nessa faixa. Está de bom tamanho para você ter em casa e é algo muito útil. Além disso, como este multímetro, este aqui ou este aqui, eles têm outras funções, outras funcionalidades. Porém, eu acredito que na sua casa você vai ficar realmente alternando entre corrente contínua, que seria para medir baterias e pilhas. É a mesma coisa, você começa da escala mais alta, porque você não sabe o que vai medir e vai reduzindo até chegar em uma escala que te dê a maior precisão. Por exemplo, você quer medir uma bateria de 9V. Então você começa na escala de 20, você sabe que a bateria nunca vai passar disso, não tem como. Então você coloca 20, que é a escala maior acima do que você vai medir. A outra escala que nós temos aqui é para 2V. Então a bateria de 9V não poderia ser medida nessa escala. Apenas na escala de 20V. Na escala de 2V a tensão que você está medindo é maior do que a escala. Então o multímetro vai dar uma indicação sobre a escala e você vai ter que permanecer na tensão de 20V. Se fosse uma pilha, por exemplo, que é de 1.5V, aí sim você pode colocar na escala de 2V porque a tensão da pilha é menor que a tensão da escala. A diferença para este multímetro aqui é que ele faz tudo sozinho. Então basta você colocar na escala de V aqui, ligar as pontas de prova e já foi. Ele vai selecionar a escala automaticamente. Este multímetro é mais rápido por causa disso. Então a leitura acaba sendo alguns segundos mais rápido. Este aqui ele fica procurando manualmente. É como se fosse um carro com câmbio automático. Então você coloca aqui, ele começa a dar escala maior e vai descendo até achar a escala que mais se adequa, que mais mostra casas decimais para ter uma medida mais precisa. Já este aqui não, é o carro com câmbio manual. Então você tem que colocar ali no valor que você espera que seja encontrado e ir ajustando manualmente. quando você sabe o valor, por exemplo, você sabe que você está em uma casa que tem 127V, porém você quer ter certeza que naquela tomada tem a 127V. Então você já pode vir, neste caso, para a escala de 200V. Então você colocou lá, ele já vai mostrar na hora. Já com este multímetro não, ele vai ficar lá procurando a escala até ter certeza. Recomendo muito que você tenha um multímetro deste aqui em casa. É muito baratinho. Isto aqui dura anos e anos e anos e anos. Mas como eu falei, nunca, jamais coloque as pontas de prova em outra posição, exceto as que eu falei aqui. Somente na que tem o comum, está escrito COM, e na outra que tem a letra V de volts, para nós medirmos a tensão. As outras escalas só servem para você produzir fogos de artifício aí na sua casa, ou seja, causar uma explosão, desligar a disjuntor, você vai se assustar. Se ficou qualquer dúvida a respeito de como medir a tensão da tomada, a voltagem da tomada com o multímetro, eu peço que por favor, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você. Vai ser uma honra responder para você as suas dúvidas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se não for inscrito, por favor se inscreva. Um abraço e até mais!